Assim que terminou o UFC 248, no último sábado, a repórter brasileira Evelyn Rodrigues, do Combate.com, conseguiu entrevista exclusiva com o Yoel Romero, resignado, muito chateado, pela decisão apertada a favor do seu rival, Israel Adesanya, que manteve o cinturão dos médios. Ainda cheio de energia e muito comunicativo, que não é exatamente o seu estado natural, os soldados de Deus nos brindou com um monólogo inspirado, abre aspas. É falta de respeito, um cara como eu, de 43 anos, que ama lutar e ele correndo pelo octógono. Olhe para o meu rosto, e aí ele passa a mão e mostra que quase não há marcas. Falaram que ele ganhou porque acertou minha perna. Olha como eu estou me movendo, e aí faz esquivas e mexe os pés. Não tem nada, um homem de 43 anos, esse é o campeão do UFC, o suposto fora de série? Tenho vergonha, e ainda querem compará-lo ao Anderson Silva. Quando o Anderson Silva tinha 30 anos, ele parava esse coliseu. Por isso, eu sempre quis enfrentar o Anderson, porque ele é o melhor. Independente se for ganhar ou perder, seria uma honra, um prazer enfrentar o melhor. Esse Israel é um garoto, uma criança. Para ver atletismo, as pessoas iriam ver o Usain Bolt. As pessoas pagam o ingresso para ver sangue. É o seu trabalho. Seu trabalho é lutar, e não correr, compadre. Em primeiro lugar, para dançar tango, você precisa de duas pessoas. Simplesmente não dá para dançar sozinho. Então não compro essa do Romero de transferir 100% da responsabilidade para o Adesanya. Porque ele é co-autor, sócio em partes iguais, do show de tédio do último sábado. Porque então ele andou para trás e manteve a guarda alta na maior parte do tempo. Essa postura não me parece a mais produtiva do mundo. Se a prioridade era entreter o público, poderia assumir todo o risco e partir para cima desde o começo. A resposta é simples. O Romero não queria perder, muito menos ser nocauteado. E é exatamente por isso que o Adesanya também não avançou. Agora, o cubano é experiente, malandro como pouquíssimos nesse esporte. Sabe que se jogar para a galera e o público o eximir de culpa, pode acabar tendo uma outra oportunidade mais para frente. Ele também não dá ponto sem nó. Como voltou para o fim da fila, qual luta seria o melhor custo-benefício no momento? Que tal um cara com idade compatível, muito famoso e bem longe do seu auge físico e técnico? De repente, dessa forma respeitosa, o elogiando, o reconhecendo, ele capta a atenção do Homem-Aranha, que já avisou que fará mais algumas lutas. Queria também fazer algumas considerações sobre essa comparação do Anderson Silva com o Adesanya. A primeira delas é que nem todas as lutas do Anderson Silva foram excitantes. Isso é simplesmente um equívoco. Como eu disse ontem no vídeo sobre o Borrachinha, caras que fizeram o jogo da espera, da paciência e não atacaram o contra-golpeador brasileiro, também produziram lutas chatas. Posso aqui de bate-pronto citar cinco. Tales Leites, Demi Amaya, Patrick Coté, o próprio Israel Adesanya e Derek Bronson. Como disse, demanda dois para dançar tango. Tem que rolar o encaixe técnico para produzir fogos de artifício. Quanto ao pico do Anderson Silva, o cubano tá certo. Foi mais ou menos aí, entre os 29 e os 34 anos. Agora, muita gente também, principalmente quem não é fã do cara, gosta de sublinhar certos nomes no seu cartel, como se o nível de competição que ele enfrentou fosse menor. Já vi muita gente comparando, por exemplo, Kelvin Gastlon, Robert Whittaker e Joel Romero, nomes no cartel do Adesanya, com Travis Luthor, Heath Franklin e Chris Lieben. Já adianto que não curto muito essa linha de raciocínio, porque não é justa, né? Não é comparar maçãs com maçãs, e sim maçãs com bananas. Em sua era, Anderson Silva era muito fora da curva. Em relação aos seus adversários, da mesma era, eram os mesmos protocolos de treino, as mesmas academias, os mesmos suplementos, a mesma quantidade de informação, e ainda assim ele destoava muito. E se passaram quase 10 anos dessa fase, 10 anos de tentativa e erro, expiação, aprendizado, evolução, melhorias científicas e técnicas. Na época, Dan Henderson, Nate Marquat, Forrest Griffin, Vitor Belfort, estavam sim entre os melhores dos melhores. E enquanto campeão, o Anderson não teve qualquer luta escolhida a dedo, pegou sempre o número 1 da fila. Não tem como punir o cara por ser muito à frente do seu tempo. É meio óbvio dizer que um zagueiro que marcou Pelé na década de 70 não tem o mesmo nível físico e técnico do Van Dijk. Esse aqui é produto de 50 anos de experimentos. E o argumento do confronto direto, né, de que eles se enfrentaram e o Israel Adesanya levou a melhor, eu não vou nem levar em consideração. O Anderson Silva já tinha 43 anos, era mais velho do que o Yoel Romero é hoje. Essa régua simplesmente não existe. A gente não pode dizer que o jamaicano Trevor Berbic foi melhor que o Mohamed Ali porque foi o último ao vencer. Anderson defendeu o cinturão 10 vezes, um total de quase 2.500 dias como campeão, venceu 16 seguidas e é o homem que mais deu knockdowns na história do evento. A verdade é que Israel ainda está no início da caminhada e para bater de frente com o Anderson vai precisar de anos e anos de consistência dentro da sua era. E já adianto que isso também não é ciência exata. Demetrio Johnson, por exemplo, detém vários recordes do UFC e muita gente nem sabe de quem se trata. Porque pelo menos uma diferença entre Anderson Silva e Israel Adesanya é clara. O brasileiro se abria muito, mas muito mais a risco. E é exatamente essa coragem, essa incerteza que deixava o público tenso, grudado na ponta da cadeira. Adesanya, sem dúvida, é um striker talentosíssimo, completo, porém bem mais pragmático. Dentro do octógono, ele não tem o mesmo carisma. Não é tão espetacular quanto o Anderson. Talvez seja até mais eficiente, mais focado em sair com a vitória debaixo do braço. Isso, por um lado, pode sim indicar o início de um reinado longo, mas, por outro, ele pode não causar o mesmo impacto do Homem-Aranha. Hoje em dia, eles são parecidos apenas na compreensão física e no fato de serem grandes strikers. Mas, fora isso, vamos com calma. Israel é um, Anderson é outro. Mas, claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa comparação? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem rolou rodada dupla no sexto round. Falei sobre o futuro de Borrachinha, o que esperar do encaixe dele com o Adesanya, e também da primeira coletiva de Tony Ferguson com o Habib Nurmagomedov. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.